E nessa nossa visita ao serviço de Leibniz aqui na Alemanha, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o serviço de ecocardiografia transoperatória. Todas as cirurgias cardíacas lá são feitas com eco transesofágico em sala e para todas as patologias. E quem faz os ecos são os anestesistas. Isso realmente é um serviço, a vantagem disso para a cirurgia cardíaca é indiscutível. Hoje em dia aqui no Brasil a gente aplica muito o eco transoperatório transesofágico para as cirurgias de plastia mitral e agora para as cirurgias dessas válvulas de rápido deployment, como se fala, de colocação rápida, que estão começando a crescer no Brasil. Porém, lá a aplicação do eco são para todas as cirurgias. Para as cirurgias de revascularização, cirurgias que normalmente não se utiliza o eco de rotina aqui no Brasil. E a vantagem do eco é, na saída da máquina de estacorpórea, na saída de século, a reposição volêmica do doente é toda feita baseada no eco. Então, realmente, uma ajuda fantástica. E tem que se reconhecer o treinamento que eles têm dos anestesistas. O serviço de anestesia, ele é totalmente voltado para essa questão da imagem. Os anestesistas têm uma formação fantástica nisso. E eles não necessitam, então, de ter um ecocardiografista fora, que venha para a sala de cirurgia para fazer o eco. Eles fazem o eco e as informações do eco são dadas, tanto antes de se realizar a cirurgia, com todos os dados sendo passados por cirurgião, assim como quando o paciente vai sair desta corpórea, o eco, o anestesista acompanha a sua reposição volêmica, tudo, com os dados que ele está pegando do eco na hora. Então, isso faz com que os pacientes possam ir para a UTI numa condição, primeiro, muito mais estáveis hemodinamicamente. Segundo, você sabe exatamente como o doente está indo em termos de contratilidade ventricular, em termos de reposição volêmica. Ele tem o doente mais na mão. O eco é uma ferramenta realmente importantíssima e que eles lá colocaram, digamos assim, no topo alto do pódio, como uma ferramenta indispensável, que seguramente favorece ao melhor resultado da cirurgia. Em relação a essa questão do ecocardiograma, nós temos conversado com anestesistas nossos aqui, que já tem formação lá em Leipzig também, para nós tentarmos implementar de uma maneira rotineira esse ecocardiograma transoperatório, transesofágico aqui no nosso serviço. Seja pela ajuda que hoje temos indispensável no serviço de ecocardiografia, nossos ecocardiografistas hoje do hospital se dispõem a vir no centro cirúrgico e fazerem um eco para a gente transoperatório, mas também temos um projeto de treinarmos anestesistas fora daqui para que também possam nos auxiliar com essa ferramenta que estamos considerando indispensável. Hoje em dia nós temos o eco, temos aumentado a aplicabilidade do eco no transoperatório, não é de uma maneira rotineira ainda, até por uma questão de logística dos próprios ecocardiografistas, porém com a gente tendo os ecocardiografistas aqui e mais os anestesistas, nós seguramente vamos conseguir chegar a isso que a gente chama de estado da arte em termos de ecocardiografia transoperatória, que seria de rotina em todas as nossas cirurgias.